Oi, gente! Vamos falar um pouquinho sobre rosácea? Quem tem sabe o que é. Aquele rosto avermelhado, cheio de espinhazinhas. Às vezes as espinhas não aparecem, mas a rosácea incomoda. Ó, pra tratar rosácea, a gente precisa ter em mente que três coisas são importantes. Eu coloquei aqui pra vocês. Primeiro, os cremes que você vai usar em casa. Gente, esses cremes aqui, o seu dermatologista vai indicar pra você. O que a gente vai utilizar? Geralmente um hidratante, uma água termal, algum produto que tenha ação antibiótica. Porque a gente acredita que a rosácea tem uma relação com algumas bactérias do nosso rosto. Então, usar antibiótico tópico ou oral vai ajudar e muito. Mas, casos mais avançados, precisam muito de tratamentos feitos na clínica. Luz pulsada é uma ótima opção. Um aparelho que vai tirar os vasinhos, vai clarear a sua pele, vai deixá-la mais uniforme. E controla as crises também. Agora, não adianta a gente fazer isso tudo se a gente não tiver, ó, cuidados em casa. Gente, pra cuidar da rosácea, os cuidados básicos são fundamentais. Você vai ter que ver no seu dia a dia o que faz a sua rosácea piorar. Geralmente, rosácea piora com alimentos muito temperados, com pimenta, com alimentos muito quentes e também muito ácidos. Piora também com bebida alcoólica. E tem pessoas que sentem uma piora expressiva da pele no calor intenso ou no frio. Então, fugir da sauna é importante e ter cuidado quando você viaja pra países muito frios. Pessoal, rosácea tem tratamento. Não é simples. É bom você ter o seu dermatologista pra te acompanhar durante todo o tempo. Não tem cura, mas cuidando direitinho desses itens, tem controle. Espero que vocês tenham gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Se gostou, dá um like e se inscreve no canal. Eu vou adorar. Até mais!